Uma financeira teve quase 77 mil reais furtados em Uberaba. Vinícius Lemos fala ao vivo com a gente. Vini, como é que foi essa ação? Foi uma ação ousada em que o bandido conseguiu escalar um prédio para conseguir chegar até esses 76 mil e 600 reais no centro de Uberaba. Ele escalou o prédio, teve acesso aos fundos desse local e aí ele conseguiu abrir a porta, na verdade ele quebrou o muro, abriu a porta e arrombou esse cofre com um maçarico, que aí sim ele conseguiu ter acesso a 76 mil 648 reais e 25 centavos. Nenhum sistema de alarmes dessa financeira foi acionado na ação do bandido. Ele inclusive saiu do local e deixou uma escada e uma lona usadas nesse crime. E esse material foi levado pela polícia civil no momento em que a perícia esteve no local. A PM informou que continuou as buscas por esse bandido, até porque foi uma ação bem ousada e que deu um trabalho danado. Mas ele conseguiu levar mais de 76 mil e 600 reais nessa ação, inclusive usando um maçarico para arrombar esse cofre ali no centro de Uberaba. Foi uma ação muito fácil não, né Lu? A ação planejada, né Vinícius? A gente consegue perceber aí até pelas imagens que nós estamos acompanhando, sabiam exatamente como agir, que equipamentos que iam precisar aí durante esse arrombamento. A gente vê aí o estrago que eles fizeram na parede, cortaram certinho, sabiam onde estava o cofre, foi tudo estudado, tudo planejado, ao que tudo indica logicamente com informações privilegiadas. Esse caso aí já está a cargo da polícia civil que está investigando em caso, que continua investigando esse caso e a gente acompanha aqui no Cidade Alerta Minas.